Estamos aqui na delegacia Zé Boroca, vamos ver o que que o Zé Boroca, meu amigo, há muitos anos conhece esse cidadão e está tomando um chazinho. Alguma coisa aconteceu com o Zé Boroca, não é? Zé Boroca, olha só o estado do Zé Boroca. O Zé Boroca é o maior churrasqueiro da cidade de Corotá, vem de churrasquinho e ele está tenso, eu não sei o que foi que aconteceu com o Zé Boroca. Zé Boroca, o que que você está fazendo aqui na delegacia? É porque eu sei cinco e meia de casa, comprou um carro lá na Mariola, aí quando chegou na beca ali do Rochinha, eu sinalizo que vou entrar. Aí vem um cara numa moto, peitou no meu carro. Um cara numa moto, peitou no seu carro? Peitou no meu carro, maçou a porta, relou, quebrou o retrovisor, aí eu falei para ele, você vai ter que pagar o meu prejuízo, eu não pago, você quer pagar o meu prejuízo, você tem que parar o carro para poder passar, como que tu vai passar para o lado da direita? O dever dele era esquerdo, não era? Passou tanto tempo para comprar esse carrinho, mais de 20 anos, e aí Zé Boroca? Aí eu chamei uma polícia, a polícia como não foi, demorou ir, mais de uma hora esperando, não foi, e eles saíam. Só que eu conheço o cara, eu disse, não sei porque eu conheço, aí o guarda disse, agora nós não podemos fazer nada, porque a guarda foi. Ele disse, se eu vá na delegacia, eu vou resistir ao BO. E aí, e aí, o nosso tempo é pouco. Aí eu cheguei, estacionei o carro, e ainda falei com o rapaz, ele disse, não, pode deixar aí. Aí quando, acho que é o investigador, estava ali dentro, foi sair, lá nasceu o carro do outro lado. Outra batida? Outra batida. Aí você chega na delegacia, aconteceu... Outro acidente na porta da delegacia. Ih, rapaz. O rapaz disse, não, você pode botar ali, mas eu procurei, posso deixar aqui, pode. Aí quando o rapaz sai, eu acho que não vai no retrovisor, porque o carro é grande, né? Vai ser a Boroca. Agora, e agora? Agora eu fiquei desse jeito, se me ajudaram, tudo menos, eu ia dar o carro desse jeito. Dois acidentes, dois acidentes na mesma hora, no mesmo dia, com você. Mas, Zé Boroca, eu acho que você precisa até de uma reza. Eu acho que sim, não é? É. Meu Deus, meu Deus, livrar o Zé Boroca do olho gordo. Zé Boroca é um cidadão churrasqueiro. Aí comprou um carro novo, uma estrada. Não é isso? Um carro de 70 mil. Aí, o que é que isso causou? Inveja. Ele está carregado de inveja. E é por isso que está acontecendo essas coisas com ele. Mas está tudo amarrado. Amém? Amém. Mas Zé Boroca é inveja, não é, Zé Boroca? Com certeza. Não é? Você não sente isso, não, no corpo, que alguém tem inveja em você? Sim. Você não sente que tem vizinho que está com inveja de você? Com certeza. Não é? Vizinho invejoso. Não é, Zé Boroca? É. Não chore não, Zé Boroca. Quanto foi esse carro? Na época, em 2015, nós compramos 53 mil à vista. Sim. O valor dele hoje é 70 e poucos mil, né? 70 mil. Ele vendendo churrasquinho, passou uma vida. Você não quer dar uma filmada no carro, não? Eu comi até o churrasquinho teu lá, carne e porco. Vamos lá, Zé Boroca. O Zé Boroca passou uma vida inteira para comprar esse carro. A vida inteira para comprar esse carro. 70 mil. E hoje, duas batidas com ele. Uma na atriz dela e outra aqui na porta da delegacia. Ô, Zé Boroca. Que foda aqui, ó. Aqui quem bateu aqui? Foi o carro da polícia. Carro da polícia? Foi. Eu acho que é o investigador. Me diz que é o investigador que foi da E. No carro, eu saí. Aí, ó. Pá! Do lado de dentro eu vi. Mas não tem como eu sair para avisar. Olha o carro, não. Olha o do outro lado. Você não estacionou errado, não, Zé Boroca? Eu estava na minha mão. Só que eu falei com o cara lá dentro. Ele disse, não, pode deixar ir. Mas estava na mesma mão aí. Duas batidas no mesmo dia. Acabou o carro. Rapaz, você está azarado. Assim, ó. É olho gordo. Você não concorda comigo que é olho gordo? Acordo. Fico sem transporte. Não sei andar de moto nem de bicicleta. O único transporte que eu tenho para carregar minhas coisinhas aqui, ó. Olho gordo, né, senhora? Zé Boroca, você passou um tempo juntando esse dinheiro. Passei. Chore não, Zé Boroca. Deus vai lhe abençoar. Mas esse prejuízo é quanto? Mais ou menos uns 10 mil. Pachei, como eu tenho seguro. Ah! Eu tenho seguro. Mas aí, para me acionar o seguro, quando eu trabalho com o Bradesco, eu pago as 1.500 para acionar. Mas agora, estamos no Banco de Santo André, eu não sei quanto vai cobrar. Eles vão cobrar para acionar o seguro, não sabe? Acione. Acione. É melhor que você pagar o seguro. Eu já ligo. Falou com o Nelson, que é o que ajeita para a gente. Já acho que entrou em contato. Tá aí! Zé Boroca! Nenhum dia, numa manhã, dois acidentes. Lá na trisidela, o motoqueiro bate nele. E aqui na delegacia, segundo ele, um policial vai dando a ré, bate nele. É muita, é muita zebra. E bote zebra nisso. Bote zebra nisso, cara. Voltamos para os nossos estúdios. E aí, vamos lá.